Então, pode deitar de costas, aí no seu espaço, então eu dei a sugestão para quem foi chegando, né, de estar com uma toalha de banho dobrada e enrolada, fazer um rolinho assim com a toalha de banho para você usar de apoio para a sua cabeça, que a gente vai fazer a prática deitado de lado. E a sugestão da toalha é porque ela traz uma superfície mais firme, né, e você pode ajustar também, né, o rolinho, abrir mais o rolinho, fechar mais e criar altura, ajustar a sua altura. Mas pode ser o que você quiser, pode ser uma almofada, pode ser travesseira, que aí é mais macio, né. E deita de costas sem nenhum apoio para a cabeça agora, só deita de costas sem apoio, o apoio para a cabeça vai ser quando você deitar de lado. Se experimenta aí sem apoio da cabeça, deitado de costas. Estica as pernas. Percebe o seu contato com o chão. E observa o que é que chama a sua atenção. A gente está trilhando aqui, todo mundo que está aqui, né, já vem se experimentando nessas práticas. Uns há mais tempo, outros há menos. Mas observe o que é que chama a sua atenção. Quando você deita aí de costas, estica as pernas. O que é que se ilumina na sua percepção de você? O que é que se revela? O que é que se mostra? E você conhece isso que se apresenta para você. Sem querer mudar. Sem querer que seja de um jeito ou de outro. Mas conhecendo o que está sendo. E aí percebe, né, se o que chamou a sua atenção em você agora é algo que sempre chama a sua atenção. É algo que habitualmente chama a sua atenção quando você deita de costas. E não é nem melhor que seja algo novo, nem melhor que seja algo habitual. Agora, o convite é perceber o que está sendo. E você, percebendo o que está sendo, você vai conhecendo mais de você. De uma tendência, de um movimento que está acontecendo agora. Sem querer impor. Sem querer impor o que quer que seja para você mesma. Para você mesma. E aí, leva a sua atenção para a sua respiração. E observa como é que você sente a sua respiração acontecer em você agora. E tudo que eu vou sugerindo aqui, né, as perguntas que eu vou fazendo, os caminhos que eu vou indicando. Você vai conhecendo como essas sugestões ecoam em você, né? Os sentidos que vão fazendo ou os não sentidos. Isso. E aí, percebe aí, se você sente o ar. Eu vou sugerir um caminho de você perceber a sua respiração acontecendo. Então, percebe se você sente o ar passando pelas narinas. Entrando, né, pelas narinas. Se você sente o ar cada vez que você inspira. Passando aí, vai passando aí pela parte, ele entra pelas narinas e vai passando aí pela parte de trás. Dentro da boca. Lá no fundo da boca. Descendo pela garganta. Você está deitado de costas acompanhando o movimento da sua respiração. O ar que entra pelo nariz, passa por dentro da boca, lá no fundo, pela garganta. E talvez você não sinta esse caminho. Mas você vai começando a criar a imagem desse caminho. E aí, percebe? O seu ar, né? Quando você inspira, você vai... Você sente ele chegando aí no peito, nos pulmões. Se você chega... Se você sente uma... Esse ar descendo pela barriga também. E acompanha e conhece qual é o movimento que está acontecendo em você. A respiração que está acontecendo em você. Eu já trouxe uma vez a imagem da onda do mar, né? Então, imagina esse seu mar de respiração. Como é que ele está acontecendo agora? Percebe a sua onda. Qual é a trajetória da sua onda? Se ela se esparrama pelos lados. Se ela vai descendo na direção do quadril e dos pés. Se você sente o seu mar, né? Subir. Com o peito aproximando do teto. E percebe o ritmo da sua respiração. Se você sente que a sua respiração está acontecendo num ritmo lento. Na sua referência de agora. É um ritmo lento, é um ritmo acelerado. É um ritmo que acontece nem lento e nem acelerado. Como é que você sente? Que você percebe? E se você sente, nossa, está super acelerado. É isso aí. Você reconhece, nossa, está super acelerado. E eu sinto super acelerado. E não tem nenhum problema em sentir acelerado. A gente passeia e transita por muitos estados. Por muitas infinitas configurações, né? E o convite é você ir conhecendo e ficando íntima dos estados que você vai transitando. E aí você pode escolher um lado para deitar. Pode usar um apoio para a cabeça, se você quiser. Pode experimentar com apoio na cabeça, sem apoio. Então, você deita de lado. Pode experimentar mudar a altura do seu apoio, né? De ficar mais alto ou mais baixo. Deita de lado. Dobre os joelhos. Imagina, né? Como se você... Você dobra os joelhos de um jeito. Como se você estivesse sentado numa cadeira. Cria essa imagem em você. O braço de baixo. Ele pode ficar esticado na sua frente ou dobrado. O braço que está embaixo, né? Em contato com o chão. Você vê a posição que é mais confortável aí para você. Ou pode estar esticado mais para baixo. Na direção do quadril. Mais para cima. Você vê aí o que que... Você vai sempre encontrando, descobrindo as possibilidades para você. E pode deixar o celular num lugar que você não precise ficar segurando o celular. E observa o que é que você sente. Como é que você sente o seu contato com o chão desse lado. Quando você acompanha a sua respiração. Então você sente, né? Que você inspira. Que você solta o ar. E percebe, cada vez que você inspira. Aonde você sente que você pressiona mais o chão. Aonde você sente que o seu peso... Para onde vai o seu peso do seu lado aí que está em contato com o chão. Que você sente que você sente que o seu peso vai mais para as costelas. Vai mais para o quadril. Para o ombro. Talvez você se sinta para o joelho. Para a cabeça. E observa. Agora, cada vez que você solta o ar. Para onde vai o seu peso. Aonde você sente o seu peso se transferindo, né? Aonde vai pesando mais quando você solta o ar. Então você acompanha a distribuição do seu peso. Do seu lado que está em contato com o chão. Quando você solta o ar. E aí você percebe, né? Que talvez seja diferente aonde o seu peso, né? Como o seu peso se distribui quando você inspira. E como o seu peso se distribui quando você solta o ar. E aí pode deitar de costas mais uma vez. Rola e deita de costas. Pode continuar com apoio aí. Dobra os joelhos, apoia os pés no chão. Então você deitou sobre um lado, né? Então você vai levar a mão do outro lado. Leva essa mão do outro lado. Para tocar as suas costelas desse mesmo lado. Então se você estava deitado sobre o lado esquerdo. Você leva a sua mão direita para tocar as costelas do lado esquerdo. E se você estava deitado sobre o lado direito. Você leva a sua mão esquerda para tocar as costelas do lado direito. E aí você rola e deita de novo sobre esse mesmo lado. Agora com a sua mão tocando as suas costelas. Então você vai rolar e deitar sobre esse mesmo lado. Isso. E a mão que está tocando as costelas é a mão que está embaixo. As costelas que estão em contato com o chão, né? Então pode voltar todo mundo para deitar de costas, por favor. Deita de costas. E leva todo mundo a mão direita na direção das costelas do lado esquerdo. Isso. E aí você rola para deitar sobre o lado esquerdo. Todo mundo pode deitar e rolar sobre o lado esquerdo. E aí você vai deitar sobre o lado esquerdo. E as suas costelas vão estar apoiadas na sua mão. E se para você não dá para levar as mãos, a sua mão não chega nas suas costelas, está ótimo. Você deixa as suas mãos, a sua mão direita apoiada na sua frente, no chão. Então essa é a sugestão da posição e você adapta ao que é possível para você. Então não precisa estar se você ver que você está lá toda se contorcendo, sofrendo para levar a mão. Aí você pode fazer a sua adaptação. Sempre. E aí estão com a mão tocando as suas costelas do lado esquerdo. E você ajusta aí a posição da mão e do seu tronco de um jeito que seja confortável. Se você sente que a sua mão está sendo esmagada e está um martírio e está desagradável, você rola um pouquinho para frente, para trás. Se ajusta o que for necessário para você, para ficar gostoso, para você sentir as suas costelas se apoiando na sua mão de um jeito confortável, de um jeito agradável para você. Talvez você sinta, olha, tem uma costela aqui, uma região que parece ficar mais dolorida. E tudo bem, você vai percebendo e conhecendo isso aí. E percebe se você sente alguma pulsação acontecendo aí na sua mão? Você sente o seu coração bater na sua mão? E observa como as suas costelas estão tocando e pressionando a sua mão. Para quem não está com a mão embaixo das costelas, percebe como o chão toca. Como que as costelas tocam o chão. A superfície que está onde as suas costelas se apoiam. Percebe quando você inspira, aonde você sente as costelas tocando a sua mão, né? Cada vez que você inspira, qual é a trajetória das suas costelas na sua mão? Então, essa imagem das suas costelas massageando a sua mão. Percebe, né? Se essa massagem, se a maneira como as suas costelas tocam a sua mão, ela vai indo de baixo para cima, né? Do quadril, na direção do ombro. Se você sente que vai para frente, para trás. Conhece essa massagem que as suas costelas fazem cada vez que você inspira. Essa massagem que as costelas fazem na sua mão. E aí, observa agora, com o foco da sua atenção. No momento que você solta o ar, percebe qual é a trajetória dessa massagem na sua mão, enquanto você está soltando o ar. E vai sentindo essa massagem acontecendo aí, que você está se fazendo, né? Na sua mão. Você pode fazer uma pausa desse movimento. Nessa posição, se for. Não pode deitar de costas, todo mundo. Fazer uma pausa de costas. E aí, deita de costas, estica as pernas. Pode tirar, né? O apoio da cabeça quando você deita de costas. Percebe-se, você continua sentindo a presença da sua mão aí nas suas costelas. Está diferente a sensação das suas costelas no lado direito e do lado esquerdo. Percebe-se, você continua sentindo a presença da sua mão aí nas suas costelas. Se a sensação da mão direita está diferente da sensação da sua mão esquerda agora. É muito simples, né? Isso que eu estou sugerindo hoje. Muito simples. Você vai percebendo... Esse simples em você. O simples vivo. E aí, pode dobrar os joelhos, apoiar os pés no chão. E agora, leva a sua mão esquerda para tocar as costelas do lado direito. E aí, leva ela para tocar o lado direito onde for possível aí para você. E aí, rola para deitar sobre o seu lado direito. De um jeito que você fique deitado sobre o seu lado direito, né? Sobre a sua mão esquerda. Você percebe como é deitar desse lado, nessa posição. Observa onde, quando você inspira, aonde você sente as suas costelas massageando a sua mão. E quem não está com a mão embaixo das costelas, sente aonde as suas costelas vão massageando o chão, né? O contato das costelas com o chão. E começa a perceber, levar a sua atenção agora para o momento que você solta o ar. E percebe como que é a trajetória da massagem das suas costelas na sua mão, enquanto você está soltando o ar. Se vai de baixo para cima, né? Do quadril para a cabeça. Se vai da cabeça para o quadril. De trás para frente. De frente para trás. E aí você vai começar a fazer agora um som de M. Enquanto você faz o som de M, você faz sempre uma pausa entre um M e outro. Para você sentir essa pausa e para você também ir me ouvindo. Então, você sente o som do M. E percebe. Se você sente vibrar as suas costelas vibrando na sua mão. Enquanto você faz o som do M. Então, você vai se acompanhando. Quem parou de ouvir, se quiser... Parou de ouvir, né? Você vai fazendo esse som do M e vai sentindo a vibração. O que é que vibra? Sente se a sua mão vibra. E aí vai acompanhando essa vibração. Como que essa vibração e as suas costelas se movendo, massageiam a sua mão. Então, você leva a sua atenção para a vibração e para a massagem que as suas costelas fazem na sua mão. Percebe, né? Percebe, né? Se você sente... Se aumenta... Se você sente o seu... As suas costelas entrando mais na sua mão, mais na parte da frente, mais na parte de trás, mais no meio. Tá ouvindo agora, Lauren? Ótimo. Então, você tá deitada de lado, sobre o seu lado direito, com a sua mão esquerda, tocando aí as suas costelas do lado direito. E tá fazendo o som do M. E percebendo a vibração, sentindo a vibração na sua mão. E a massagem, né? O movimento das suas costelas vibrando na sua mão. Isso, e tá ótimo. Pode fazer uma pausa, rolar e deitar de costas. Quando deitar de costas, né? Pode tirar o apoio da cabeça. E aí, você abre a sua escuta para sentir os ecos do que você moveu em você. E observa se você sente, se você ainda sente a presença da sua mão esquerda nas costelas do seu lado direito. Percebe se você sente vibrar alguma região em você. Está diferente a maneira que você sente as suas costelas do lado esquerdo, se movendo e as costelas do lado direito. E aí, você abre o espaço e a escuta para o seu sistema se atualizar. E você vai conhecendo e acompanhando a atualização que vai se mostrando para você. E aí, você pode rolar e deitar sobre o seu lado. Aliás, antes de deitar, dobra os joelhos, apoie os pés no chão. Leva a sua mão direita na direção das costelas do lado esquerdo. E aí, você toca as costelas do lado esquerdo com a sua mão direita, aonde for possível para você, né? E aí, você rola e deita sobre o seu lado esquerdo. De um jeito que você rola sobre a sua mão. E aí, as suas costelas do lado esquerdo se apoiam na sua mão. E se para você não é possível levar a sua mão nessa posição, você deixa a sua mão apoiada no chão, na sua frente ou no seu tronco. Você faz sempre a sua adaptação. E sempre, o que quer que seja que alguém vai sugerir aqui, aqui na vida, né? Você vai fazer a sua adaptação. E o mais maravilhoso é você ir percebendo as adaptações que você faz. E percebendo, né? Se permitindo, se autorizando a fazer as suas adaptações. E muitas vezes, você faz adaptações e você nem se dá conta. Você nem percebe que aquilo é uma adaptação. Então, vai conhecendo, olha, eu estou fazendo essa adaptação aqui. É demais isso. E aí, agora, nessa posição, você vai fazer o som do M. Hum. E percebe se você sente vibrar a sua mão quando você faz o som do M. E vai sentindo, acompanhando a vibração acontecendo na sua mão. E dando espaço, né? Para você sentir essa vibração. Se você não sente, você vai abrindo a sua escuta para poder sentir. Vai intencionando a sua atenção para sentir uma vibração. O que é que vibra aí na sua mão, né? Hum. E aí, percebe aonde vibra. E cada vez que você faz o som do M, Acompanha qual é o movimento das suas costelas. Como que as suas costelas massageiam a sua mão. Elas massageiam. Qual é a trajetória dessa massagem. E vai acompanhando agora essa massagem, que é uma massagem vibrátil. É uma massagem que você faz, que as suas costelas fazem na sua mão e vibram. É uma massagem vibratória. Hum. Hum. Isso. Percebe-se você. se você leva mais peso para o seu ombro, se você leva mais peso para o quadril, mais para as suas costelas, cada vez que você emite o som do M. Hum. E está ótimo. A próxima vez que você voltar para a posição inicial, pode rolar, deitar de costas e fazer uma pausa. E aí, quando deitar de costas, pode tirar o apoio da sua cabeça. E observa nessa pausa de costas, com as pernas esticadas, o que é que chama a sua atenção. E aí, o que é que se revela? Que novidade se mostra? Mesmo que seja uma percepção habitual, ela está se mostrando agora. Então, ela é uma novidade. E aí, percebe essa novidade que se apresenta para você. Na maneira como você está se percebendo. o que é que ficou mais presente, mais vivo. Mais sentido. E aí, leva a sua atenção para as costelas do seu lado direito. como as costelas do seu lado direito estão movendo agora. Cada vez que você inspira e cada vez que você solta o ar. Leva atenção para as costelas do seu lado esquerdo. compara, né, a sensação das costelas de um lado e do outro. Percebe se está diferente. e leva agora a sua atenção para a sua respiração. Leva a sua atenção, né, de um jeito para você acompanhar o que está acontecendo agora, né, de como a sua respiração está se fazendo em você agora. Ou como você se faz na sua respiração agora. percebe, acompanha, né, o ar entrando pelas suas narinas. Passando aí por trás, por dentro, né, na parte do fundo aí da sua boca, descendo pela garganta, indo para os pulmões, peito, barriga. e aí você acompanha a onda da sua respiração. De como que a sua respiração está se fazendo em onda. Cada vez que você inspira e cada vez que você solta o ar. se essa onda ela se esparrama para os lados, se é uma onda gorda que sobe também na direção do teto, se vai para baixo na direção do quadril, dos pés, como é a sua onda? A sua onda na qual a sua respiração se faz agora. Você acompanha e vai percebendo se está diferente do início para quem estava desde o início. se esse caminho, se a sensação da sua onda mudou. Percebe qual é o ritmo da sua respiração agora? Claro, sempre que você quiser, você dobra os joelhos, apoia os pés no chão, você vai sempre criando a sua ambiência. É você que cria a sua ambiência sempre. E você pode escolher, às vezes, ficar lá numa posição que está desconfortável, você pode fazer as suas adaptações. Percebe se está diferente o ritmo da sua respiração agora, comparado com o início. Então, você vai conhecendo essa tendência de agora. E aí, quando você quiser, pode fazer um caminho para ficar em pé ou se quiser continuar deitada, deitado. A sugestão é no momento que você sentir, fazer o seu percurso para ficar em pé e se perceber na vertical, né? Apoiado com seu apoio nos pés. Mas vai no seu tempo, pode ficar aí, a gente vai fazer a pausa nos cinco minutos. E você vai se acompanhando, se seguindo nas suas ondas. Então, agora é dez horas no meu relógio, quando for dez e cinco, eu chamo a gente de volta. de volta. E aí eu ... Obrigado.